Olá pessoas, dia, tarde, noite, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje é uma trilogia, entre aspas, é a primeira parte de três, talvez mais, por enquanto três, e eu vou falar de Made in Abyss. O motivo de eu falar de Made in Abyss é porque vai lançar a segunda temporada, e eu tinha que ver o filme, que era o terceiro filme, que era uma continuação, né? E o primeiro, o segundo filme é compilação e o terceiro é continuação. Eu tinha que ver. Aí eu acabei vendo. Aí eu falei, e agora? E agora eu posso ver a terceira, segunda temporada, terceira temporada, segunda temporada. E... mas antes de ver a segunda temporada, é melhor relembrar a história. E aí eu fui ver o primeiro e o segundo filme. Na verdade, vi o primeiro filme, o segundo não vi ainda, o terceiro eu já vi. Só que eu vou fazer review agora do primeiro filme, depois eu faço review do segundo, depois faço review do terceiro. Por quê? Porque deu pra... calhar eu fazer isso. Tem outro anime que eu fiz isso também, se eu não me engano. Evangelion, eu fiz isso. Eu fiz isso com Madoka, eu fiz isso com... Kizumonogatari, mas Kizumonogatari é... não vale como série. Então, mas principalmente Bersic, Bersic eu fiz isso também. Então, essa é a mesma lógica, tá? É... é... no caso Mediávis. É filme de compilação. É mais parecido com o... que eu falei agora há pouco. Que é... compilation. Não, Bersic sim, em geral. Mas era o outro que eu tava pensando. Ah, Madoka. É mais parecido com o Madoka, nesse caso. Madoka... o primeiro filme e o segundo filme são uma retomada da série, compilando o anime inteiro. E o terceiro filme de Madoka é totalmente original. Fechando a série de anime de um outro jeito. Que eu gosto pra cacete, né? E no caso de Made in Abyss, não é bem fechar a série. Porque ele só faz a compilação dos dois primeiros. Lança um filme de continuação pra manter a história. E fica em aberto pra continuação posterior. Em Madoka, vira spin-off. E em Made in Abyss, é continuação mesmo. Porque a história não acaba. Então, esse primeiro filme aqui, gravando a tela pra vocês e falando um pouco mais dele em detalhes. É esse aqui, então. Sabidachi no Yoake. Também visto aqui no chart, acho que é esse aqui. Então, é um filme também entendido como Journeys Down. Começo da jornada, alguma coisa assim. E é literalmente... Eu não sei se chega a adaptar seis episódios de Made in Abyss, mas adapta praticamente a primeira metade do anime. Lembrando que esse filme tem duas horas. Mais ou menos duas horas. O outro filme, que é o segundo, tem uma hora e quarenta e nove. Uma hora e quarenta e cinco. E... São três episódios no total. Só mangá? Só mangá. Esse é o anime. O anime, ele tem três episódios no total. Se você dividir vinte minutos por episódio, mais ou menos, vai dar duas horas, mais ou menos, de filme. E temos uma hora e quarenta e cinco de filme. Em cerca, diria, chutando, de uns vinte minutos cortados do anime. O que é um episódio inteiro cortado. Então, os dois filmes de compilação, eles resumem sim. Eles cortam sim. Tirando a abertura e open, né? Abertura e open não. Abertura e ending. É, open ending, que é normal, tudo anime ter e dar uma travada. Cada episódio tem aqui... Deixa eu ver quanto de tempo. Cerca de vinte e cinco minutos. Mas, tirando a abertura e a ending, dá uns vinte e dois. Vinte e um minuto. Mais ou menos, vinte e dois minutos. Levando em consideração que temos, então, uma hora e quarenta e cinco de adaptação. Adaptamos cerca de dez episódios. Dez, onze, chutando onze. Talvez onze. Então, um ou dois episódios... Não, talvez onze mesmo. Um ou dois episódios não podem ser adaptados, tá? O que implica que o filme, ele tem uma qualidade comparado com o anime. Inferior. Inevitavelmente inferior. Porque ele não pode adaptar ipsis literis do que foi o anime na prática. Ele resume coisas. Isso que eu quero dizer. Ele resume coisas e deixa, sim, ruchado. O filme é ruchado. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. O terceiro não. O primeiro é. O terceiro flui com uma beleza. O terceiro filme não tá adaptando um anime já lançado. De um mangá também, que eu não sei quando vai acabar. Que é ótimo também. Aliás, todo mundo é fã de Made in Abyss, né? Eu também sou. A nota aqui é perfeita em todas, né? Notíssimas. Notas muito altas em todas. Aliás, tem que comprar mais mangá da New Pop dele. Não cheguei a acompanhar a edição que tá lançando. Enfim. Voltando aqui. Então, temos esses filmes compilatórios. Temos também uma ontologia aqui que eles lançaram. Que eu não sei ao certo que adapta. É uma ontologia de Made in Abyss. Que eu não sei ao certo mesmo. E, enfim, os filmes, né? Eu vou falar do três depois, mas agora só do um, né? O primeiro filme. O que esse primeiro filme trabalha? Ele trabalha a introdução. Opa, esse é o dois. Ele trabalha a introdução da nossa protagonista. Apresentação do mundo, é claro, né? Obviamente que ele é uma copycola do anime. Então, ele mantém a mesma qualidade praticamente. Não muda muita coisa. É lançado em 2019, né? Primeira parte aqui, esse primeiro filme. E tem a história da Riko. Que é uma filha de uma... Como é que é o nome das pessoas que vão no... Aventura... Aí, como é que é? Só pra você ver. Ele adapta do 1 ao 8, ó. A brutalidade já vai do 1 ao 8. Ele dá muita ruxada nesse primeiro filme. É uma... Ai, como é que é o nome das pessoas que vão nos... No labirinto, não, não. Oh, inferno. Esqueci o nome do negócio. Quando você vai pro abismo, você é um... Caraca, esqueci completamente. Explorador, né? Entre aspas, explorador. Tem um nome pra isso. Nelandaria White Whistle. We accomplished the Great Discover. Nananananananana... Aprendi-se? Tá aqui, aprendi-se. Corrente... Nananananana... É, é um cara que... Mergulhador, né? Um mergulhador, um dive, alguma coisa do gênero. Então você aprofunda-se. É até um nome específico pra isso no anime. Eu esqueci, foi mal. Mas, enfim... Então você tem ali uma cidade. Num tempo muito, muito avançado. Uma tecnologia, uma civilização muito avançada. Uma civilização já fora da caixinha. Tem uma ilha. Nessa ilha tem um grande fossa, que é chamado de abismo. E nesse abismo, sem um fim conhecido, é dito, de acordo com o anime, o único lugar inexplorado ou desconhecido da face da Terra. Todos os outros lugares da face da Terra, por causa do avanço da tecnologia, do avanço da civilização, já são conhecidos, já são explorados. Tirando o abismo que é nessa ilha remota. Esse abismo é explorado há mais de 3 mil anos. Ou seja, faz muito tempo que esse abismo é explorado. É um abismo de... Como é que as pessoas que mergulham dentro do abismo... Eu esqueci o nome deles? Ah! Enfim. Eles são pesquisadores, arqueólogos e ao mesmo tempo... Aventureiros, né? Esses mergulhadores. Eu esqueci o nome deles específico. Tem um nome pontual pra eles. Mas, de todo modo, qual que é a lógica desse anime e mangá? É uma época no futuro distante. Um futuro muito bem feito. Onde a nossa querida protagonista... No caso, a... Esqueci o nome dos personagens, não é a cara. A Riko. Ela é uma dessas invasoras. Invasoras de labirinto. Acho que é esse o nome. É invasor de labirinto. Invasor de abismo. Invasor de abismo. Nossa, até isso é ela. Então, é uma das invasoras. Invasoras no sentido de invadir mesmo. Ela é uma pito branco, né? Pito branco não. Nossa, ela é uma pito vermelho. A pito vermelho é a criança aprendiz que está aprendendo a ser um invasor. De labirinto. Ou labirinto não. Abismo. Nossa, mãe. Será que tem labirinto dentro de abismo? Mas não é essa a lógica. E aí, essa é a lógica do negócio. É um mundo muito avançado tecnologicamente. A Riko, ela é a orfa mãe dela. No caso, a Lisa. Era uma grande invasora. Essa sim é a pito branco. E a Riko, ela é uma aprendiz de invasora. É uma aprendiz de aventureira. E nisso, ela também tem todo um sonho, toda uma espécie de objetivo, de ambição. De também ser uma invasora. De adentrar o labirinto e ir até as camadas mais baixas. Se eu não me engano, são cerca de sete camadas. Seis ou sete camadas. Que a sexta camada fica a sete mil metros de profundidade. Mais ou menos, se eu não me engano. Na quinta camada, a sexta camada fica a sete mil metros de profundidade. E a ideia é você, um invasor, ir embora até o fim. Só que aí, a labirinto é a maldição. A maldição do labirinto é a seguinte. Você pode descer. Mas você não pode subir. Se você for subir, você vai passar mal. É um negócio amaldiçoado. Tem toda uma mítica ali sobre as energias mágicas desconhecidas. Que são entendidas como maldições. Como você sobe, o labirinto é perigoso morrer. Tem vários efeitos colaterais. Então, os invasores, eles têm que ser muito bem treinados. Eles também são arqueólogos. Vão lá buscar relíquias. Vão lá investigar novos seres vivos. Porque o labirinto é como se fosse uma espécie de bioma. Extremamente fantástico e mágico e fenomenal. Onde tem vários seres vivos. Selvagens, os mais diversos. Grotescos também. É uma vida brutal. É como se fosse um novo planeta. E o abismo é genial. Eu adoro esse dark fantasy que é o Made in Abyss. Eu amo esse negócio. Ele é, primeiramente, um anime extremamente moi e kawai. Só que ele é um dark fantasy a la Berserker. Não chega a ser tão dark, tão brutal. Embora esse artescentido seja. Principalmente no terceiro filme que eu falo dele mais pra frente. Mas esses invasores, esses aventureiros, entre aspas, arqueólogos e pesquisadores do labirinto. Eles vão invadindo ali, adentrando. E tem todas as hierarquias. Primeiro você é um apito vermelho. Que é um iniciante. Lá seus 10 anos aprendiz. Depois você é um apito azul. Que é um cara um pouco mais a vantagem. Tem uma vantagem, uma certa liberdade pra invadir o labirinto. Depois no nível 2 você vira um apito lilás. Mas é o roxo, não sei. Que é um cara já como professor. E o apito preto. O apito preto é o profissional, o grande mestre do abismo. Que vai até a quarta, quinta camada e volta. E pra lá do apito preto tem o apito branco. Que são os lendários. Pouquíssimos aventureiros, né? Desbravadores. Tem o apito branco. O apito branco, eu explico ele no terceiro filme, no terceiro vídeo. Mas o apito branco é lendário, assim. São os grandes invasores. Os grandes aventureiros mesmo. Enfim, a Riko nesse primeiro filme tem todo o orfanato. Onde ela foi criada. Porque a mãe dela é uma invasora que nunca mais voltou. Abandonou ela com 2 anos de idade no orfanato. E foi lá fazer sua missão. Ela infelizmente nunca mais voltou. Mas num belo dia, a Riko recebe do fundo do abismo. Tanto o apito da mãe dela. Quanto uma espécie de carta, né? Que são registros de seres do abismo. Geografia. De geologia. Entre outras coisas ali. De fauna e flora. Entre outros detalhes. De armas também mágicas. Artefatos mágicos. São inúmeros artefatos mágicos no abismo. É como se fosse um outro universo. E a Riko quer explorar o abismo. Só que nisso também, ela descobre, numa das suas invasões, né? De suas aventuras. Uma relíquia. E a relíquia atende pelo nome de Reg. Ela dá o nome pra ela. A relíquia. O Reg é uma relíquia. Só que o Reg... Ou o Rego, não é verdade? Ela se chama de Rego. O Rego, ele é uma relíquia autoconsciente. É quase como se fosse um ser humano mesmo. Ele tem algumas partes que não são de ser humano, né? Ele não é um ser humano. Ele é construído como um robô e tal. Mas ele age, se comporta e existe como um ser humano. Ele tem algumas habilidades, como poderes e tal, que humanos não têm. Então, ela e o Rego, ela... O Rego, ela meio que traz o Rego pra escola. Em vez de esconder ele como se fosse um artefato, que é proibido, né? Você roubar artefatos. Você sempre tem que dar os artefatos pro orfanato. Você não pode esconder pra você. Você não pode extraviar artefato. O Rego, ela não extravia. Ela apresenta ele como um ser humano e como um aluno da periferia. Estava buscando ser o novo aluno da academia dos invasores, né? Dos invasores de abismo. E nisso, o Rego, ele é entendido como ser humano. Mas aí tem as mãos dele. As mãos dele são mecanismos extremamente tecnológicos. Avançadíssimos. Só que aí que é a pegada. Ele convence que é um ser humano com próteses no braço. Porque o mundo é extremamente tecnológico. O mundo de abis ali, né? Que é a vilareja de abis. Tem a cidade ao redor do abismo. Tem um nome que eu não lembro agora. Que eu não vou lembrar o nome. Deixa eu ver se eu acho o nome dessa cidade. Nas bordas. The Greaters. Não, não tem o nome da... Ah, assim, Hort. As da de Hort. Quando você é a pronúncia de Hort. Então, a cidade de Hort. Pra ser portuguesão. Ela é a cidade onde tem as pessoas ao redor. Só que a cidade aí é uma cidade meio que... Não é medieval, mas é um mundo fantástico, né? Só que o mundo ao redor dessa ilha. Que é onde está o próprio abismo. É um mundo extremamente, assim... Indescritível. A gente não sabe como é que é. Tanto é que é normal um menino como o... O Rego. Ter mãos diferenciadas. Estranhas. De ciborgue. Então, assim... E o mundo está há 3 mil anos investigando aquele abismo. É uma profissão de invasor de abismo, né? De... Enfim... De investigador arqueológico. Milenar já. Literalmente milenar. E nisso a gente tem todo o esquema do Rego ser um artefato. Ele perde a memória e tal. Não sabe quem ele é. A Riko ser a filha da... Da grande apito branco. Que é a Lisa. A Lisa, por sua vez... O apito dela volta pra superfície. Mas não se sabe se ela está vivou ou morta. Mas aparentemente ela está... Abaixo da quinta camada. E abaixo da quinta camada é impossível de voltar. Você não consegue voltar da quinta camada. Você consegue ir até a quinta. Depois você consegue voltar pra superfície. E se você passou pra quinta e em diante na sexta e sétima. Você fica preso no abismo. Aparentemente ninguém volta. Não sei se dá pra voltar. Mas enfim. Aí tem alguns personagens que são apresentados aqui. Durante a fuga e rebeldia da Riko. E visando essa carta com a mãe dela. Entre aspas. Convidando ela para encontrá-la lá embaixo do abismo. Você descobre também o background da Lisa. Ou como ela invadia antes de ter a filha dela. Que é a Riko. Você descobre uma coisa fenomenal. E fundamental. Que é a origem da Riko. Como criança. Como bebê. E nisso você descobre que abraço direito da Lisa. Que é a Olsen. A Imóvel. Que é uma pito branco também. Que ajudou a trazer a Riko para a superfície. Só que ela trouxe a Riko para a superfície. Dentro de um artefato. E esse artefato. Ele é um artefato. Que vou dar spoiler aqui. Ele é um artefato que traz a vida. De volta à vida. Ele é um artefato de ressurreição. Literalmente um artefato de ressurreição. Só que não dá para saber qual tipo de impacto ele tem no corpo ressurrei. Ressuscitado que ele ressuscita. A Riko ela nasceu morta. É um bebê que nasceu morto. Só que ela foi carregada nas costas da Olsen e da Lisa. Até a superfície. E nesse artefato. Dentro desse artefato. E esse artefato. Ele deu nutrientes e vida para a Riko. É que está o X da questão. Ela ficou muito tempo nesse artefato até voltar para a superfície. Não sabemos se ela vai ou não ter uma decadência, morte ou algo do gênero. Outros experimentos da Olsen em relação a esse artefato. Indicam que aqueles negócios que voltam à vida. Depois de um tempo morrem. Aqui fica a incógnita. A Riko tem ou não tem o limite de vida? Essa é a primeira pergunta. Uma outra coisa também. Ela cresce normal. Como um bebê. Ela vai virando uma adolescente. Virando uma criança. Vai amadurecendo. Esse é um outro detalhe. Mas o ponto é. Aí a Riko. Empolgada com a carta. Conversa com os amigos dela de sala ali. Nesse primeiro filme só são alguns amigos. Poucos amigos. Como. Esse aqui é o Jiruô. É o discípulo da Lisa. É o. Digamos. Um cara que cuida da Riko. E a Maruki. A Maruki é uma espécie de agregado. Filho adotivo da Olsen. Filha ou filho adotivo. Não sei se a Maruki é menina ou menina. Eu não tenho certeza se ela é homem ou menina. Tanto é que o próprio Orego pergunta. Se você é homem ou mulher. Não sei o que lá. Pergunta para ela. Eu diria que ela é mulher. Por causa da aparência. Mas eu acho que ele é menino. Eu acho que ele é menino. Mas ele se veste como menina. É mais delicado a fazer assim. Veste de vestido e tal. Mas é menino. É um trans. Então. No caso do Maruki. Ele foi achado. Pela Olsen. E a Olsen ela fica na quarta camada. Não. Na terceira. Não lembro se é terceira. Acho que é na quarta mesmo. Ela fica na terceira ou quarta camada. Ou segunda. Estou viajando aqui. Que é a camada da floresta invertida. Ela é a observadora. Ela fica ali cuidando. O tempo inteiro. De um lugar de transição. Assim. Entre os aventureiros. Os exploradores. E isso ali. Ela fugindo da superfície. Fugindo mesmo. Ela é caçada pelas pessoas da superfície. Como o Jiruô. Só que até certo ponto. Ela é caçada só. Depois eles permitem. Porque depois de uma certa profundidade. Ele chega e fala. Tentar proteger ou resgatar alguém que desceu a tal profundidade do abismo. É arriscado demais. É quase suicídio. Se alguém foi até a segunda camada. Ou para baixo da segunda camada. A gente deixa que vá. E a Riko consegue junto com o Orego. Que o Orego é um robô mesmo. Tem um braço estendível. Um braço que tem 20 metros de extensão. Ele tem uma espécie de... Não sei nem como é que dá para dar o nome para o braço dele. Mas o braço dele tem uma... Uma bobina interna de uma extensão de 20 metros. Ele tem uma espécie de braço de homem-aranha. Alguma coisa assim. Bem tosco. Falando de homem, é bem tosca. Nem sei como eu definir o coitado. Por causa desse braço estranho que ele tem. Mas o Orego, ele tem essa... Oreg? Não sei. Ele tem essas habilidades diferenciadas. Incluindo a sua resistência corpórea. Ele é absurdamente resistente. Muito resistente. Ele pode levar um tiro de bazuca que nem arranha. É tipo isso. Ele é muito forte. Resistente no físico mesmo. Ele é muito... Ele é um artefato muito, muito resistente. Extremamente difícil de saber qual é. 40 metros de... De braço ele tem. É um braço extensível, né? E tal. Então, tem o Incinerator também. Que é a arma de relíquia dele. O Incinerator é tipo uma bazuca de plasma. Que depois que ele usa, ele perde toda a energia do corpo dele. Ele precisa de um tempo. Depois de 10 minutos, ele fica apagando. Apaga por duas horas. Se ele usa o Incinerator, ele tem 10 minutos de timing. Depois de 10 minutos, ele apaga por duas horas. Ele fica completamente imobilizado. Por causa desse poder absurdo. Que é essa arma última dele aí. Que é o tipo, o poder especial dele. Daí que tá falando as características dele, né? De ele ficar inconsciente por duas horas. Enfim. O Rego, ele não tem memória. Mas ele vira um amigo da galera ali da escola, né? Da escola de invasores. Da escola de arqueólogos, né? E nisso, a Rico vai direto assim. Por isso que o filme é meio ruchado. O filme vai apresentando ela caçando a aventura. Ela se direcionando pra aventura. Se direcionando pro abismo. Nisso, ela vai indo camada por camada. Até, na verdade, a camada da Olsen. Onde tem um pequeno treinamento ali. Uma apresentação do plot. Uma apresentação do backstage. Backstory da Rico. Da própria, o backstory da própria Olsen. Um pouco em relação a Lisa, que é a mãe da Rico. E o Rego ficou meio incógnita. E a Maruco. A Maruco, ela tem um backstory num OVA. Que eu já vi que são OVAs bem pequenininhos. De Blu-ray. São de 1 minuto e meio, 3 minutos OVA. Bem curtinho, na verdade. Chega quase 5 minutos de OVA. São quatro OVAs que mostram o passado dela. E ela cuidando das pessoas. Que são os, digamos... Não é discípulos, mas os amigos. Os companheiros de aventura. Os companheiros de exploração da Olsen. Que ela mora junto com a galera ali. Que são mais três personagens. Que eu não lembro o nome agora. Que também estão ali interagindo. Que é um velhinho, um moço e um pirralho. E também são parceiros da Olsen. A Imóvel. A Grande Apto Branco. E vai mostrando todas as características da maldição. As características de habilidades tecnológicas. As próprias características pertinentes das, digamos, relíquias. Como a Olsen mesmo é inserida com múltiplas... Transplantada no corpo dela com múltiplas placas. Essas placas otimizam a força física dela ao extremo. Então ela é extremamente forte. Extremamente resistente por causa disso. Mas fora que ela é velha pra cacete. Você não sabe a idade dela. Mas pelo menos sem mais de 100 anos ela tem. Tanto é que quando ela conheceu a Lisa. A mãe da Ariko. A Lisa era bem pequenininha. Tive até um... Sei lá. Que ela é a mestra da Lisa. A Olsen é a mestra dela. Então ela devia ter, sei lá... Uns 7, 8 anos. A Lisa bem pequenininha. E a Olsen tinha a mesma aparência já. E daí depois com a Ariko já com 12 anos. Ou seja, a Lisa cresceu. Teve lá os seus 20 anos. Mais 12 da Ariko. Ou seja, pelo menos uns 25 anos depois. No mínimo. Conhecendo a Lisa. E já na próxima geração. A Olsen não mudou nada. Não mudou nada. Então ela tem pelo menos, digamos, uns 80 anos de idade. Ela é bem velha. Ela tem essa habilidade, esse poder diferenciado. Inserido dentro do corpo dela. Que garante força estendida pra ela. Tanto que ela dá umas porradas no Rego. E dá até dó. Ela arrebenta com ele pra ver até onde ele aguenta. E ela é meio sádica, né? E ela faz uns testes com a Ariko. Pra ver se a Ariko consegue ou não ter, digamos, aptidão. Pra continuar avançando em direção ao fundo do abismo. Então Made in Abyss é fenomenal em trilha sonora. É fenomenal em animação. É fenomenal em cenário fantástico. Em cenário fantasia. Os arcos de personagem. Que são a aventura da Ariko. O próprio mistério do Rego. A Lisa. E outras características fantásticas. Do abismo. São desenvolvidas no decorrer do anime. Principalmente do anime. E não tanto do filme, né? Que o anime tem mais detalhes. É extremamente apaixonante, cara. É ótimo. É ótimo. Eu tô muito curioso pra agora. Pra segunda temporada. Pra ver o que eles vão fazer. Como eles vão desenvolver. Porque, mano, é lindo. Esse negócio é lindo. É lindo demais essa porcaria. Eu adoro Made in Abyss. Eu adoro essa porcaria. E, mano, é muito trágico. É muito sangue frio. É muito maduro. Ele não pega leve. Quando é pra ser brutal. Ele é brutal. Vocês vão ver no segundo e no terceiro filme. Mas, provavelmente, no terceiro filme. Que eu vou falar que é o terceiro filme. Que é o central. Mas o negócio vai ao extremo do extremo. Quando ele quer ser brutal. E é tenso. É tenso pra cacete. Então, Made in Abyss é... Mágico. Fenomenal. E tem todo esse esquema da Arik. E avançando e invadindo o abismo. Em direção ao infinito, né? Aí, depois eu falo do 2. Depois eu falo do 3. Mas, por enquanto, é só do 1. Do primeiro, que é apenas a invasão dela. O começo da aventura. O background com a mãe dela. Um pouco da nossa querida Olsen. A imóvel. Um pouco também dos amigos que ela tem na escola. Que ficou pra trás. Mas, tudo bem. Que nunca mais vão ver ela, provavelmente. Ela ainda não encontrou a coelhinha, né? Ela vai encontrar só no segundo filme. Qual o nome? Ananate. Ananate é ótima. Cara, adoro Ananate. Mas, só depois que ela encontra a Ananate. A Faputa é só mais tarde também. Ainda nem apareceu. A Faputa deve ser agora dessa segunda temporada. E a Prusca é do filme. A Prusca é do filme. E a Maruki, ou Maruki, no caso, é menino. Não sei se você quer se chamar de trans ou não. Maruki. Ela aparece agora nesse primeiro só. E depois ela fica completamente piscanteia. Porque ela fica junto com a Olsen. A imóvel. E o Bondro, o Bondro, ele é do terceiro filme. Então, é só mais pra frente também é o Bondro. Ele e a Prusca é do mesmo filme. E a Rikureg e o Van Vandino, a de Infinitum. O Abismo e a Ananate aparecem no próximo filme, com certeza. Então é isso, pessoas. Essa aqui é uma introdução. Uma coisa que eu particularmente acho fenomenal e incrível. Mágico e nostálgico. E assim, eu amo Made in Abyss. Literalmente amo Made in Abyss. Tô muito curioso pra segunda temporada. Mas eu vou fazer esse review dos três filmes. Só pra descargo de consciência e pra falar o que eu gosto. Então aqui temos uns reviews meia boca. Porque assim, eu quis falar. E agora eu vou ocupar um tempo com esse. Do primeiro, segundo e terceiro filme. Esse foi o primeiro. Semana que vem é o segundo. Depois do terceiro. Terceiro eu já vi, no caso. Eu vi porque tem que começar a segunda temporada agora. Que já vai estrear, né? Então eu tinha que ver. Tava rolando pra ver. Tava rolando pra mó cara. E aí, pessoas. Quem não viu, vejam. É lindo. É lindo. E é lindo. Sim. Made in Abyss é fenomenal. Eu amo muito. Pelo contexto mágico, sabe? Pelo cenário. Eu adoro o cenário de Made in Abyss. A fantasia de Made in Abyss. Claro que eu gosto dos personagens também. Mas eu gosto muito do cenário. Muito mesmo. É muito interessante. E é simples. Não tem nada de complexo. É totalmente simples. É um cenário totalmente simples. Não tem nada de... Oh, mirabolante. É simples e pontual. E é mágico. E é isso. Entendeu? E eu amo esse negócio. E é isso. Pessoal, obrigado, meu Vini. Desculpa aí. O review ficou longo. Não era pra me alongar tanto. E até a próxima vez. Até a semana que vem. Com o review do filme 2. Beleza? Falou-se aí. Obrigadão e até mais. Até mais.